Eita pequena! Aqui muito obrigado, atenção hein, a partir de agora você já sabe as principais informações pra você na tela da nossa TV Difusora, a TV que mais tem conteúdo local. Tamo chegando, aí, que maravilha, nessa sexta-feira boa. Ó, tô chegando hein. Que que é isso, tem uma abelha hoje no estúdio, uma abelhinha, uma abelhinha, hoje ela veio de abelhinha, ela tá chica, ela tá bonita, ela sabe sorrir, ela sabe chamar atenção, é isso aí, valeu. Agora são 11 horas e 47 minutos, eu quero parabenizar os aniversariantes de hoje, quem tá fazendo aniversário hoje, Valesca, merece o que? Merece parabéns, aplausos, um bolinho, nosso amor. Parabéns pra você, sucesso, muitos anos de vida, aliás, se tiver algum município hoje fazendo aniversário aqui no nosso estado, parabéns. Eu tô sabendo que o Rio de Janeiro hoje, inclusive, tá fazendo aniversário, os cariocas que vivem aqui em São Luís, né, alguns cariocas. Ok, ok, o Rio de Janeiro, tô memorando hoje aniversário, 11 horas e 48 minutos e o arroz e o feijão de sexta-feira. Como é que tá? Tá cheirando aí, tem aquele cheiro verde, é verdade? Você tá fazendo um prato diferenciado nessa sexta-feira? Daqui a pouco aquela galinha, aquele bocotó, aquela feijoada, que coisa boa, em boa companhia, né, com o nosso Hora D. Então você vai almoçar bem, fique com a gente, o nosso programa promete bastante. A gente tá apenas começando. Vamos lá, Catita, tudo bem aí, Catita? Tudo bem, beleza. Então tá certo, olha lá, no programa de hoje, você vai ver que a polícia prende homem por tráfico de drogas. Ele usava uma casa como centro de armazenamento, distribuição de drogas. Olha a quantidade de drogas que foi preso. Tá vendo aí na tela? Daqui a pouquinho, então, a gente vai mostrar essa reportagem completa pra você. E atenção, tem mais, hein? Você vai ver também que a polícia segue investigando caso de empresário, o caso do empresário que foi sequestrado e assassinado em Bacabal, no interior aqui do estado. Olha aí, daqui a pouquinho, os detalhes pra você sobre esse caso aí do empresário que foi encontrado aí nesse local aí, né, nesse lote vago aí. Daqui a pouquinho, mais informações, tá? A nossa pergunta de hoje é o seguinte, já que existe uma idade mínima pra dirigir, é, vamos falar sobre os idosos. Não tem idade máxima pra dirigir. Você acha que deveria? Até quantos anos você acredita que a pessoa poderia dirigir? Você é a favor do idoso no volante? É porque o idoso é o seguinte, chega aos 70, começam aqueles probleminhas. Então, a visão tem que tá boa, a audição tem que tá bacana, a percepção também, não é mesmo? E às vezes, o que que acontece? Falta isso, às vezes falta. Então, como é que é a questão aí? Tem idade mínima pra dirigir? É 18 anos pra tirar a habilitação. Só pode dirigir aos 18. Agora, não existe uma idade máxima pra parar de dirigir, né? Eu, se eu tivesse com meu pai com 90 anos, eu percebesse alguma coisa, Valesca, eu iria dirigir. Eu iria pagar alguém pra... Não ia deixar no volante, não, porque eu vejo, às vezes, muitos acidentes acontecem. Mas qual que é a sua opinião? Qual que é o zap, Valesca? Gente, o nosso zap já está na tela. É 91968622. Aproveite pra deixar sua mensagem. Não esqueça o seu nome e de onde você está falando. Lembrando também que tem muitos, tem muitos senhores aí de... Não vou chamar nem de senhor, não, porque 70, 60 anos eu não considero. Olha, 60 anos, 70, tem gente que dá, hã? Dá de 10 a 0 aí nos jovens de hoje. Tanto de jovens preguiçosos, de 70 anos, que pega a inchada, trabalha, tem mais saúde do que... É ou não é? Uma prova dessa é o Santos. Quantos anos tem o Santos, será? 70 e pouco. Rapaz, o Santos não tem um problema de saúde. A Lívia anda de bicicleta, corre, anda de skate. Tá novinho. Na praia com aquele negócio lá, voando. Né? É. Sobe na juçareira. O próprio Catita mesmo tem quantos anos, 80? Catita tem cento e... Cento e um, né? Catita está aí inteiro, viaja também, né? Né? É um cara que tem força. Ele está firme e forte. Então, a nossa pergunta de hoje envolve isso também. Aí fica à vontade pra responder. Nós não estamos aqui pra julgar, pra dizer que não pode ou que pode. A única coisa, a observação é, tem que ver como é que está a saúde. A saúde está boa, então pode tudo. Agora, se você acha que não pode dirigir com 90, aí você responde pra gente no zap. Ok? Vamos lá. E a sua foto. Chegou a foto pra gente hoje? Vou já... Tá carregando, vou já olhar. Tá. Aí manda aí pro nosso produtor as fotos que a gente quer colocar no final do horário. A selfie, né amor? Pera a televisão assim a selfie. É, faz agora. Aproveita que nós estamos aqui, ó, do lado da logomarca. Faz uma selfie aí. Pega o celular, vai, destrava. Vou dar tempo. Pega, faz uma selfie aí. E se estiver almoçando, já tira a foto, tá? Isso. No decorrer do programa, você vai registrando. E aí a gente vai até colocar nas nossas redes sociais pessoais. A minha é... Odair na TV. Odair na TV. E a minha é arroba valesca, underline furtado. Depois a gente manda pra Bárbara, tá? Isso. Tá aí na tela aí as nossas redes sociais. Essa é a minha. E aí a gente vai passar também pra Bárbara, que ela vai colocar nas redes sociais da TV. Né? Você coloca aí difusora TV. Aí lá a gente coloca, ó lá. Valesca, underline furtado, tá? Tão tirando a foto? Tão tirando? Tirou? Tira, tira. Eu vou só olhar aqui. Faz uma carinha bonitinha pra sair na foto, Valesca. Aí. Isso, ó lá. Carinha bonitinha. Aí, ó. Saiu na foto. Aí. Valeu, Valesca. Tamo junto. 11h52. E a gente começa o nosso Hora D. Informando que dois homicídios foram registrados em menos de 24 horas no município de Morros, interior do Maranhão. Vamos lá. Pode colocar na tela. Bial Mendes, registrando o movimento do Estado. Foram dois homicídios registrados nas últimas horas da região do Munim. O primeiro registro foi na cidade de Morros. Um sobrinho desferiu cerca de 12 facadas no tio depois de uma discussão. Eles estavam bebendo em uma certa localidade na volta pra casa. O sobrinho sacou de uma arma branca e desferiu 12 facadas no tio. O segundo registro foi na cidade de Achechá. Homicídio por arma de fogo no povoado Cedro. De acordo com informações, a vítima foi identificada como Misael Medreiros da Luz. Ele foi surpreendido dentro de uma oficina quando passava uma peça ao proprietário. A vítima foi alvejada dentro do estabelecimento, foi socorrido, levado para a unidade de pronto atendimento da UPA, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Os dois casos a polícia segue investigando. Bial Mendes para o Hora D. Obrigado, Bial, pelas informações. Sete minutos faltando para o meio-dia. Daqui a pouco é hora de levantar a mão e agradecer a Deus por essa sexta-feira. Ó, ainda falando de casos de homicídios no interior do estádio, em Codó, a polícia civil está investigando um homicídio que foi registrado na região. Vamos lá, Sena Freitas, play na máquina. Essa foto que você está vendo desse homem de chapéu, e na outra foto, já na motocross, era um esporte que ele gostava de fazer. E aí ele já é o corpo dele no chão. Esse que vocês viram, as duas fotos dele no chão, se trata do Ramon Machado, ele tinha 26 anos de idade. Ele foi assassinado dentro de um clube chamado Clube do Tite, que fica no bairro Gavião, no povoado Cajazeiro. Segundo informações, estava tendo uma festa carnavalesca, e o cantor disse da seguinte forma, essa vai ser a última musa que nós vamos tocar, em homenagem ao Ramon. Cadê você, Ramon? E quando ele levantou os braços, homens ficaram próximo dele e fizeram alguns disparos. O Ramon morreu no local com tiros, inclusive tiros na cabeça. Esse indivíduo já tinha sido tentado contra a vida dele umas três vezes já. Então, dessa vez, o desafeto dele teve o objetivo dele concluído, né? Porque ele já tinha sido vítima de outros atentados. Então, aconteceu, a polícia militar esteve presente. Por questão de segurança, eles contiveram o local, né? Agora a polícia vai tentar identificar realmente quem eram esses homens, porque, segundo informações, eram dois homens que chegaram numa moto, bróis, vermelha, e assim que atiraram no Ramon, a queimar roupa, que ele foi executado, se evadiram do local. Lembrando que, para a sociedade do povoado Cajazeira, Ramon não era muito bem visto. Ele era suspeito de alguns crimes. E ele já não vinha se importando do que o povo vinha falando dele, como mostra a foto que vocês acabaram de ver. Agora são 11 horas e 55 minutos. 11 horas e 55 minutos, é bom demais ter você por aqui, na sintonia, ligado na TV Difusora, a TV Difusora que tem um timaço, né, gente? Logo cedo, o Bandeira 2, depois é o Bom Dia Maranhão, aí o Tudo de Bom, aí você tem o JD, primeira edição, segunda edição, fora os conteúdos adicionais, final de semana, algo mais... Até remou, hein? É verdade. É, algo mais, a maior apresentadora do estado do Maranhão, mas por que não dizer no Brasil, né? A Paulinha Lobão é um fenômeno, gosto de assistir bastante. E a Valesca é puxa-saco, da Paulinha é bastante, né? A Valesca, ela... Tava com a bolsa. Hã? Tava com a bolsa. Tava com a bolsa da Balanciaga. É, na verdade, gente, eu tô falando de quê? De puxa-saco, mas a Valesca é muito amiga pessoal, né? Repete aí, por favor. Amiga pessoal, né? Amiga pessoal de quem? Da Paulinha Lobão. Eu sou quase uma... Lobão. Tá bom, um abraço então. Algo mais, sempre no final de semana, são os nossos programas. É a TV que mais tem conteúdo local, por isso que a família gosta. E nós estamos com um povão no meio do fogo. É isso mesmo, Difusora tem você aqui. No mês passado, nós falamos de um maranhense que foi sequestrado no Mato Grosso e hoje completa 27 dias que ele está desaparecido. Vamos ver como é que tá a situação, né? Dessa pessoa que tá desaparecida já tem um tempo. Algum detalhe, algum vestígio? O que que aconteceu? Onde tá essa pessoa? Anália, Júnior? Júnior, boa tarde pra você. Boa tarde, Valesca. A todos no Maranhão inteiro acompanhando o programa Hora D. Esse jovem está desaparecido desde o dia 6 de fevereiro. A família está desesperada e quer resposta e, claro, encontrar esse jovem com vida. Ele está há 27 dias desaparecido. O nome dele é Felipe Santos Borja, de 23 anos de idade. Ele estava trabalhando há oito meses em uma obra de hidrelétrica. Claro, a polícia trabalha com as investigações para poder trazer esse jovem, com fé em Deus, como eu falei, em vida, para a sua família. Pelas informações de familiares, um grupo de homens armados entrou no alojamento da empresa. O nome da empresa é Iechetec Engenharia Limitada e que presta serviço para a obra, a construção de usina hidrelétrica ali do rio Guaporé e levaram este jovem, né? Lembrando também, os sequestradores fizeram ameaças contra os demais trabalhadores e que se encontravam no mesmo alojamento e deram 24 horas para esses jovens saírem de lá. Então, foi um verdadeiro terror que todos esses jovens passaram. Lembrando também que a mãe do jovem desaparecido falou com a nossa produção e a gente vai acompanhar agora. Eu sou a mãe de João Felipe, que foi sequestrado do alojamento da empresa onde trabalhava, o Iechetec Engenharia, na cidade de Jauru, Mato Grosso. Ele estava com oito meses nessa firma trabalhando. Ele, um dia de domingo, dia 6 do mês de fevereiro, ele estava deitado quando entrou um grupo de homens armados e rendeu todos os que estavam lá com ele e disseram que não queria que ninguém do Maranhão estivesse lá trabalhando, que era para todos irem embora. E todos obedeceram, senão eles iam matar o meu filho. Então, todos obedeceram e realmente vieram embora, todos eles. Então, o meu filho, eles não liberaram, levaram o meu filho. Então, hoje já está com 27 dias que isso aconteceu e eu estou sem resposta. Nós estamos sofrendo muito, a família toda sofrendo muito. Eu não sei o que aconteceu com o meu filho. Eu peço que eu faça um apeiro para quem estiver com o meu filho, para que liberte o meu filho. Porque eu não estou tendo apoio de ninguém. Eu estou sem respostas. Esses dias tudo, eu tento ligar para a empresa para saber o que houve, o que aconteceu. E eu estou sem resposta nenhuma. É só sofrimento, é só dúvida, é só incerteza. Então, eu faço um apego para quem estiver com o meu filho, que entre em contato comigo, me fale alguma coisa, o que aconteceu com o meu filho. Eu sou a mãe de João Felipe, que foi sequestrada. Pois é, Júnior. É de partir o coração a gente ouvindo, assistindo a mãe desse jovem, clamando por notícias. E quem estiver, claro, a TV Difusora, ela tem um alcance bem longo em todo o estado. E claro, em outro estado, mas através do Difusora ONG, quem estiver nos assistindo nesse momento, se tiver qualquer informação sobre esse jovem, é a mãe que toda a família agradece. Inclusive, a empresa mandou uma nota, a empresa Wieschetech, engenharia limitada, elétrica limitada, informou que também está interessada na ilustração dos fatos ocorridos no município de Jauru, Mato Grosso, e informa que não está medindo esforço para colaborar com as investigações à polícia local. Ela ressalta ainda que se solidariza com a angústia da família do João Felipe dos Santos, boja e sem perder o otimismo e segue contribuindo para que possa ter um desfecho feliz e, claro, esse jovem possa voltar ao seio familiar logo, 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 e que passe todo esse sofrimento. Volto com você do estúdio, Júnior. Obrigado, então. Obrigado pelas informações e o nosso papel é esse também, de ajudar. Estamos fazendo a nossa parte. Está aí a imprensa dando atenção para um caso como esse, não deixando essa família sozinha. Ela precisa de ajuda, ela precisa de auxílio e a imprensa está aí para ajudar. Nós estamos ajudando, auxiliando. Esse é o nosso papel também, né? Agora, meio-dia e um. Obrigado, muito obrigado por hoje. Sexta-feira chegou, mais um final de semana, mais um dia nós acordamos com vida. Que presente maravilhoso. Imagina só. Olha só. Todo dia é dia de comemorar. Todo dia é dia de você dar um sorriso e agradecer. Agradecer por causa da vida que vem todos os dias. Você está aí acordado de novo, meu amigo. É dádiva de Deus acordar com vida. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade. Será que merecemos tanto, né? Será que nós merecemos tanto? Somos tão falhos, né? A gente é tão falho, a gente aborrece tanto, né? A gente aborrece tanto. Se a gente sabe que Deus odeia o pecado e nós somos pecadores, isso quer dizer que a gente o aborrece constantemente, mas Ele, com a sua misericórdia, nos mantém vivos. Então, a gente só tem a agradecer. Agradecer pelo ar que respiramos, agradecer pelo alimento, pela água, pelas pessoas que amamos, pela proteção. Nós agradecemos. Agradecemos de coração. Obrigado, obrigado. Meio de dois, os primeiros minutos do dia, a gente levantando as mãos para o céu e agradecendo a Deus. Em Caxias, um médico que estava desaparecido desde o mês passado foi localizado na zona rural do município. Quem tem os detalhes é o repórter Mano Santos, ao vivo, inclusive. Vamos lá para o telão. Alô, Mano, é com você. Boa tarde, Odair. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Hora D. Esse caso aconteceu, na verdade, entre os municípios de Caxias e Timó. O médico Reginaldo Soares da Cunha, aliás, do Rego, de 83 anos, que mora no bairro Cristo Rei, lá na cidade de Terezina. Ele pegou o veículo sem o consentimento do familiar nenhum e sem destino certo. Já na cidade de Timó, na região central, ele parou para pegar uma informação. Alguém se ofereceu para levá-lo de volta para casa. E aí, daí, então, ele sumiu no dia 28 de fevereiro. A família acionou a polícia, começaram as buscas. Dois dias depois, o veículo foi primeiro encontrado. O veículo foi encontrado na zona rural de Timó, mas, precisamente, próximo à BR-226, entre os municípios de Timó e da cidade de Caxias. E o médico estava metros depois onde estava o veículo. Não foi encontrado com ele, ele estava normal, apenas reconheceu os familiares. Agora, a polícia investiga quem teria sido essa pessoa que se ofereceu para ajudar e que, na verdade, sumiu com o médico e com o veículo. O médico, o Reginaldo, foi atendido por uma equipe do SAMU e passa bem. Olha aí. Muito bem, mano. Olha o mano aí, Valerio. Olha o mano aqui. Olha lá, rapaz. Camisa bonita, né? Tá bonita. Ele tá todo trabalhado, gostei da gola. Eu que sou estilista hoje aqui, eu tô achando que tá tudo muito bem alinhado. Ele tá na moda. Esse tom rosa pastel é um tom bem utilizado. Mas não é muito grande, não é, essa camisa pra ele? Não. Apesar dele ter enrolado aqui a manga, realmente eu tô achando que tá um pouquinho grande. Eu tenho que comprar roupa de criança, né? Quantos metros você tem, ô, mano? Qual que é a sua altura? Minha altura? É. 1,64. Tá em cima do tamburete. Ele tá em cima do tamburete pra dar a notícia. Muito baixinho. Ele é delicado, né? É. Mas o rosa pastel combinou com o tom de pele dele e tá bem... Isso aqui não deu trabalho pra nascer, não. A mãe nem doce, tio. Ele é pequenininho. Arrasou. É verdade. Um abraço, mano. Grande abraço. Daqui a pouco a gente volta. Tá bom, querido. Vamos ver aqui como é que tá a internet. Valesca, não deu trabalho pra nascer. Tu desce trabalho. Eu dei trabalho. Não deu trabalho, Valesca. Mas ninguém cresce grande. Todo mundo nasce pequenininho. É, tá certo. Tá bom, me convenceu. Como é que tá a internet aí? Questão do motorista. Atenção, hein? Existe idade pra começar a dirigir. E pra não dirigir? Pode ter um limite, na sua opinião, sim ou não? Boa tarde, ó. Daí, Valesca. Não tem problema nenhum de uma pessoa idoso dirigir. Se está com condições de saúde perfeitas, não tem problema. Me chamo Josirlan. Moro na Cidade Olímpica. Obrigado, Josirlan. Obrigado. Isso. A outra moça disse, meu amor, falei com vocês no Insta. Ela mandou, a gente divulgou. Ela falou, gosto muito de assistir vocês. Quero pedir que vocês mandem um beijo pra mim e pra minha paciência. Me chamo Gleiciane e ela é Dona Guiná. Ela disse que ela tem 90 anos e ela senta na frente da televisão e fica assistindo a hora dele. Um beijo, Dona Guiná. Um beijo, Dona Guiná. Grande abraço pra senhora, viu? 90 anos. A moça aqui deve ser cuidadora, não é isso? É, a cuidadora Gleiciane. Que é uma profissão que eu vou te contar. Merece também o nosso carinho e a nossa atenção que não é pra qualquer um ano. Não é mesmo? Verdade. Vai além do dinheiro que recebe. As cuidadoras aí de idosos, vai além do dinheiro que recebe. Ah, mais um detalhe. Tem uma travesti no bairro de Fátima que se chama Paulette de Paula. Ela é muito famosa. Ela adora a gente. Ah, Paulette. Fala um beijo, Paulette. Mas é loira ou é morena? Ela é morena. Ela tem o cabelo que nem o meu, assim. Ela usa peruca também, ela muda o cabelo. Paulette de Paula? Paulette de Paula. Ela tem um bundão assim, grandão. É grandão? Paulette de Paula. Um beijo pra você, lidona. É mais cheirosa que você? Eu sou mais cheirosa. Mas ela é mais gostosa. Muito bem. Muito bem. Vamos lá, Valês. Que é isso aí. Meio dia e seis agora. Bom moço pra você. Ligou o televisor agora? Seja bem-vindo. Você tá no Hora D. Programa Líder de Audiência. Hoje é sexta-feira, fim de semana. E nós estamos juntos no último programa dessa semana, hein? Olha lá, gente. Agora eu quero falar com você que sonha em morar em uma casa num condomínio fechado. com segurança, na melhor região aqui da capital. É verdade. Olha, a meu imóvel, você pode. Aproveite a oportunidade e conheça o condomínio Quintas do Turu. É pra você, viu? Casas em condomínio fechado, com até três quartos, sendo uma suíte, todo revestido no porcelanato. É coisa chique, hein? Né? Coisa chique. E com área de lazer completa. Aqui você pode. Quintas do Turu está com entrega prevista já pro próximo ano. E já está com suas últimas unidades. Então você tem que correr agora pra não ficar de fora dessa oportunidade. Corre, 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 corre. Já faz aí a sua simulação, né? Com o corretor, tá? Meu Imóvel. Procura o pessoal do Meu Imóvel. Toma um cafezinho. Chega lá. Bate um papo com todo mundo. Agenda o seu atendimento agora pelo número que tá aí na sua telinha. Tá fácil, né? De você fechar negócio. É a maior imobiliária do Maranhão. Meu Imóvel com você. E as melhores oportunidades. Porque você merece o melhor sim. Merece. Meio dia e sete agora. Meio dia e sete. Imperatriz. Um homem foi preso com arma de fogo. Olha lá, gente. Essa informação. Eu chamo lá o Paulo Negrão. Traz os detalhes do desenrolar, tá? Dessa apreensão. Vamos ver. Pode colocar, produção. E a informação que a gente tem é que os policiais fizeram a apreensão, né? De um sujeito portando, né? Uma arma daquelas de tiro comprimido, né? Ele tem autorização como a prática de tiro R-soft, né? E foi detido pelo pessoal da Polícia Rodoviária Federal. Você tá vendo ali que a equipe, nesse momento, já desdobrando aqui os agentes, os patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal já chegando aí pra fazer a apresentação da ocorrência, né? Nesse exato momento apresentando a ocorrência aqui na Regional de Segurança. Então, a gente tava fazendo uma fiscalização ali próxima à rotatória que dá acesso à ponte do rio Tocantins. Quando foi abordado um veículo, foi constatado que um dos ocupantes, no caso o próprio condutor, estava com porte de arma. Ele se identificou como CAQ, né? Só que, apesar de apresentar a documentação, de acordo com ele próprio, ele é indígena, tinha vindo da aldeia pra resolver uns problemas na cidade e estava retornando. Mas ele não estava de acordo com a norma porque ele não tinha um itinerário de que ele pudesse estar usando essa arma, que seria pra poder fazer, praticar o treino dele. Ou seja, embora que ele pratique, mas pra transportar tem que ter a informação da saída, a origem e a chegada. Isso, então, foi dada essa possibilidade dos CAQs poderem portar a arma, até porque é uma questão de bom senso, né? Se ele precisa da arma pra poder fazer o treino e ele tem que ter a guarda dessa arma, então ele tem que deslocar de onde tem a guarda até o local onde ele vai fazer o treino, o que não aconteceu hoje. CAQ é uma sigla, né, que se refere aos caçadores, aos colecionadores e atiradores, né? Aí, colecionador, atirador e caçador, CAQ. Vamos lá, agora meio-dia e dez, eu vou chamar o Aralho Júlio aqui no estúdio. Aralho! Aralho Júlio, Aralho Júlio, Aralho Júlio, um abraço pra todo mundo acompanhando o programa Hora D. Vamos falar, claro, de coisa boa. Falar pra você de Monobloco, essa empresa que é sucesso em todo o Maranhão e no Nordeste. Com certeza, Monobloco, o maior autocente do Nordeste. Líder em preços baixos, com garantia de pneus, peças, serviços. Em geral, você faz a revisão completa do seu carro, com conforto, com comodidade e os preços que cabem no seu bolso. Pneu Aralho 13 a partir de R$ 329,90. Pneu Aralho 15 a partir de R$ 329,90. Também tem pneu Aralho 16, R$ 369,90. Em até dez. Dez vezes sem juros, duas lojas completas, com todos os serviços que o seu auto precisa. Alinhamento e balanceamento, troca de óleo, mecânica em geral e, claro, o pneu mais barato de São Luís e região. Ligue agora, atenção, você vai ligar, vai falar que assistiu no Hora D aqui com o querido Adair Júnior. É 0800-111-7080. E, claro, Monobloco Maranhão, que fica na Guajajaras e Arinha, que fica ali também no número lá em R$ 121,00, São Bernardo, São Luís Maranhão e também próximo ao Centro Elétrico. Anote o WhatsApp, DDD 98991629756. Lá na Arinha, Avenida Senador Vitorino Freire. Também você vai acompanhar todas as promoções. Repetindo o número, DDD 98991249756. Monobloco, o Auto Center mais completo com pneu mais barato do Maranhão. E eu te vejo lá, Adair. Ok, ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá, sim, viu? Vamos fazer uma visita lá. Aliás, eu já fui, né? Um abraço para o Adriano, botei pneu novo lá e tudo. Agora, meio-dia e doze. Valesca, como é que está a internet aí? Tem muita gente respondendo, como sempre. Maravilhoso, o público adora participar. Nada contra. Eu acho muito bonito uma pessoa idosa no volante. Boa tarde, Valencia, que é o Daí. Eu sou o Tiago do Quebra-Pote. Ok. Aí tem várias mensagens aqui. Muitas mensagens, a gente vai continuar. Vamos continuar dando essa dinâmica, mostrando que é... E para quem não entendeu, a selfie é assim. Você vai para a frente da televisão onde nós estamos e você vai tirar uma selfie assim. E o fundo é a televisão. Coloca o Geisel aqui já, coloca o Geisel para ele sair na selfie também. Geisel de Imperatriz, coloca aqui. Aqui, ó, coloca o Geisel, olha lá. Vai sair na selfie aqui com nós, olha lá, ao vivo, ó. É isso aí. E vamos falar então agora, viu, das ocorrências policiais registradas lá em Imperatriz. Geisel, vai atualizar a gente. É com você. Boa tarde, Geisel. Boa tarde, Odaí. Boa tarde, Valencia. Valencia, você está linda, hein? Vejo para você. Você também está bem alinhado. Está bem professora. Vou alinhar. Sempre, né? Vou já falar da roupa. Pois bem, agora me dá o nosso DJ, nosso sonoplasta, porque é caso de polícia, né? Vamos atualizar uma parceria que deu certo entre Polícia Militar e Guarda Municipal aqui de Imperatriz, prendendo dois homens que estavam circulando pela cidade aqui de Imperatriz, nas ruas, a pé mesmo. E com um jeito meio suspeito, eles detectaram que eles estavam com um simulacro, aí, ó, estavam com um simulacro, né, de arma de fogo aqui em Imperatriz. De acordo com as informações da Polícia Militar, suspeitos, né, eles estavam rondando, né, alguns estabelecimentos, alguns locais. Então, a Polícia Militar e também a Guarda Municipal perceberam essa movimentação, né? Como já trabalham já sempre de olho, sempre atentos, então pronto. Foi abordada a guarnição da Guarda e a subposição que eles iriam tentar assaltar possíveis vítimas. Mas o Guarda Municipal Reinaldo, que atendeu essa ocorrência, tem mais informações. Vamos ouvi-lo. A Guarda Municipal, com apoio da Polícia Militar, encontramos esses dois indivíduos, fizemos abordagem, estava com esse simulacro de arma de fogo. Simulacro de arma de fogo aí, que eu estava com eles fazendo assalto, sem ter essa informação, ainda não, né? É, provavelmente procurando uma vítima. A gente estava morta? Não, não? Não, a gente estava perto. É isso aí, graças a Deus, tudo certo. Perceberam, né, que essa parceria deu certo entre a Polícia Militar e Guarda Municipal. Daqui a pouco, Adair, eu volto com outra situação também, casos de polícia, hein? Ok, Gisela, daqui a pouco o Gisela retorna, trazendo mais informações para a gente. Agora meio-dia e 14, é isso aí. É Imperatriz, é todo o interior, são os nossos repórteres empenhados com a informação, deixando você atualizado. Quer mais notícias simultaneamente com a gente? Vai lá no Difusora ONU, daqui a pouco, inclusive, eu vou chamar a Daphne com os destaques. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, além da Daphne, nós voltamos lá em Imperatriz para saber o destaque do Hora de lá. E também, Caxias, as informações. Tem uma senhora que está falando aí que eu não falei de Deus, hoje falei sim. Gente, todo dia nós temos que falar de Deus, né? Todos os dias nós temos que reconhecer o arquiteto da vida. É verdade. O arquiteto do universo, é verdade. O nosso Deus, que Ele te abençoe, abençoe a sua casa. Vamos fazer o intervalo, Catita? Fala amém! Aí, vamos para o intervalo, Valesca. Cabelinha! Muito bem, de volta com o nosso Hora de Intervalo Pequeno, meio-dia e 17, meio-dia e 17. E como é que nós estamos nesta sexta-feira, Valesca? Nós estamos elétricos, felizes da vida e com muita informação. E a nossa pergunta de hoje, nós estamos perguntando se tem algum problema, né? O senhor de 70, 80, 90 anos dirigir. Já que existe uma idade mínima para começar a dirigir, no Brasil não tem uma idade máxima, né? Não tem um limite. E aí, você concorda sim ou não? Tem algum problema de você ver aí um senhorzinho dirigindo? Responda para a gente aqui no nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp é 9196-8622. Hum, que cheirinho bom, que almoço delicioso. Oi, dona de casa. Você está fazendo o quê aí? Vai convidar a gente para almoçar? Manda mensagem. Aê, menina. Tu gosta de almoçar o quê na sexta? Nossa, olha, hoje eu acho que vai ter mocotó, né? Hoje eu não estou a fim de mocotó. Não, eu gosto do mocotó. Ah, eu não estou muito a fim de mocotó. O mocotó que é um mocotó diferente. O mocotó do Maranhão é o mais diferente. Eu acordei um pouco enjoada. Eu acordei um pouco enjoada. E aí eu estou cuspindo muito. Peraí, 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 peraí. É cólica? Peguei aqui para você o seu anticoncepcional. Ai, anticoncepcional. Obrigada. Ou você não está querendo se livrar da pensão? Não, não é isso não. Para esses homens que ficam dando anticoncepcional para a mulher, eu tenho um recado para você, tá? Dinheiro para comprar um copo da Stanley, ele tem. Mas para sustentar o filho, ele não vai ter. Nós vamos te ver na delegacia. É, e daqui a pouco a Elizabeth quer te ver lá no comercial. Estou fazendo propaganda do copo. Tá bom? Olha só essas imagens. Tu foi descontratado, é? Pela marca do copo? Primeiro que quem anda com esse copo, cara, é você. Tá bom. Olha só essas imagens. As câmaras de segurança flagraram o exato momento em que um criminoso invade uma casa e comete um assalto à residência. Após cometer o crime, ele foge tranquilamente do local. Veja, olha lá. Colocou o capacete na cabeça, tirou o bonezinho na maior tranquilidade. Ligou a motoquinha e vamos nós. Olha o prejuízo aí, ó. Hã? Hã? Dá para voltar de novo? Eu quero ver as imagens. Porque eu narrei aqui e acabei não vendo ali as imagens ali. Olha lá. Acabou de descer da moto, ele vai roubar agora, né, Catita? Vai, narra aí, Catita. Como é que é o negócio aí? Hã? Pelo portão já. Levantou o portão. O portão está levantado. Certo. Olha, ele está só esperando a hora. Ele que abriu o portão? Olha aí, o portão está aberto. E aquela mochila ali, ele vai colocar os negócios ali dentro? É, coloca tudo que ele acha na mochila. Foi muito rápido, não foi? Muito rápido. Aí, ó. Vai botar o capacete. Olha lá, vai dar o chapéuzinho para trás. Aham. Olha lá, vai indo, vai saindo. É. Daí, pronto. Agora... Ligou a moto? Vai ligar a moto. Vai ligar a moto ali? Vai ligar. Tranquilo? Vai ligar tranquilo. Mas ele bem desajeitado ali, pelo jeito ali, né? É, ele botou o chapéu de novo ali. Geisel Nascimento tem mais detalhes sobre essa ação, desse criminoso, desse rato que deu prejuízo. Alô, Geisel Nascimento, de novo aqui no telão, hein? Depois da narração do Catita. Foi bom, hein? Foi bom. Vamos contratar ele, hein? Vamos, vamos. Ele é bom. Essa ação aconteceu no bairro da Vila Lobão, aqui na cidade de Imperatriz. Foi na madrugada, né? Ele chegou de madrugada. Essas imagens de câmera de segurança mostram toda a movimentação, né? Agora, a polícia militar, com o trabalho que fez, já conseguiu localizar alguns objetos. Olha, ele chegou na madrugada, nessa residência, os moradores estavam dentro de casa, estavam dormindo e ele praticou justamente esse assalto. Ele levou, de acordo com as informações da Polícia Militar, uma TV de 49 polegadas, dois celulares, algumas joias e uma bis vermelha. Ainda ontem, a Polícia Militar ainda conseguiu localizar essa moto, uma moto bis. Foi levada para a delegacia da Polícia Civil aqui da cidade e já foi acionado o dono para poder buscá-lo. Então, meu querido, independente de câmera ou não, não impede a ação dos bandidos, dos criminosos aqui da cidade. Até o momento, ele não foi preso, viu, Adair? Muito bem, Gisele, que coisa, que situação. Ele é um cara de pau, né? Mas tem as imagens na tela e daqui a pouco está na mão da polícia. Gisele, um grande abraço, obrigado, viu? Lúcio Mauro, vamos lá para Caxias com o Lúcio Mauro, hora de lá, tem o destaque, daqui a pouco começa o hora de e o Menino Sorriso já aparece aqui. Ô, Valerias, que ele está com um penteado diferente hoje, percebeu aqui? Olha lá. Tá! Tem uma ondinha! Você viu aqui como é que está diferente? Tem uma ondinha! É, Menino Sorriso. Vai, 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 Lúcio Mauro! Boa tarde, Odair, boa tarde, Valesca. Olha, falar nisso, o Mano Santos entrou no ar agora há pouco com vocês aí e foi elogiado pela Valesca com a camisa que ele está. Não sei se é goiaba, é cor de rosa, mas a gente ficou muito feliz. Ele está ali, ó. Valesca, ele está nas nuvens com esse elogio, tá? Isso! Olha, hoje vamos destacar a operação em conjunto das Polícias Rodoviária Federal e Militar do Maranhão para recuperar um carro aqui em Caxias roubado em Teresina. Houve, inclusive, o uso de uma aeronave do Centro Tático Aéreo. Durante a perseguição policial, dois suspeitos abandonaram o veículo e se evadiram para uma área de Matagal nas margens da BR-316. Tudo isso e muito mais no Hora D desta sexta-feira aqui para Caxias e região dos cocais. Entendi. Obrigado, Lúcio Mauro. Um grande abraço para você. Depois do Lúcio Mauro, aí eu já vou com o Marcelo Júnior lá em Imperatriz e o destaque do nosso Hora D Imperatriz. Pode colocar. Olá, Odair Júnior. Um grande abraço para você e um alô especial para quem assiste a TV Difusora em todo o Maranhão. Vamos agora com os destaques do Hora D Imperatriz deste final de semana. Bom, Odair, e a polícia conseguiu prender três homens que são os principais suspeitos de autoria de um crime de homicídio que ocorreu na tarde da última quarta-feira aqui na cidade de Imperatriz. Acabou sendo assassinado o jovem Matheus Oliveira, tinha apenas 28 anos. E ainda na tarde da última quinta-feira, depois de investigações complementares da Delegacia de Homicídios, os três homens foram presos e já estão à disposição da Justiça na Unidade Prisional Regional aqui da cidade. Um outro destaque é que 122 novos soldados foram incorporados ao Exército Brasileiro. Isso mesmo, eles acabaram de ser admitidos pelo 50º Batalhão de Infantaria em Selva, o 50 Bis. Tem muito mais outros destaques no Hora D, viu? Eu volto com você então. Odair Júnior. Obrigado, Marcelo. Júnior, Júnior pra lá, Júnior pra cá, Júnior pra tudo quanto é lugar. Você quer ver onde tem mais Júnior? É time de futebol, tem Júnior não sei o que, Júnior no Exército. É tanto Júnior, né? É verdade. É Júnior demais. Ô gente, Daphne Ramos e os destaques do nosso Difusora ON, Conecta Você! Olá! Os selecionados na primeira chamada do ProUni terão esta quinta e sexta-feira para comprovar as informações prestadas na inscrição. O resultado da segunda chamada será divulgado no dia 21 de março. E atenção! Cerca de um milhão de estudantes já podem renegociar as dívidas com o FIEIS a partir do dia 7 de março. Segundo o Ministério da Educação, o total de inadimplentes, ou seja, com mais de 90 dias no atraso de pagamento, alcança 51,7%. Eu sou Daphne Ramos e para essas e outras notícias, acesse difusoraon.com. Até logo! É sexta-feira, a Daphne já deu o recado aí, entra lá, tá muito bonito, tem os blogs dos apresentadores, é o nosso Difusora ON, que é um sucesso. E quer ver outro lugar que você tem que acessar também? É o Instagram da TV. Você coloca aí, Difusora TV, é muito legal, porque lá tem todos os bastidores, jornalista, quem tá por trás das câmeras, foto de todo mundo, uma beleza, uma beleza. Ô, Valesca, muitas fotos chegando aí, muitas pessoas também, né? Sim, amor, muitas selfies, eu estou encaminhando todas pra você, tá? Obrigado aí, viu? Obrigado, você é uma ótima assistente de volta. Obrigada! Você é uma simpatia, Valesca, você é uma mulher sorridente, é uma mulher extraordinária, um exemplo de mulher, aliás, tá chegando o seu dia, né? O Dia Internacional da Mulher. É sexta-feira, o homem começa a estar elogiando a mulher. Tu quer sair? Vai, mas não fica mentindo pra mim. Não, mas tu é uma grande mulher mesmo. Por favor, venha cá. Você é estilosa, anda com as pernas abertas, né? Quer ver, ó, dá uma andada, aquela, olha, tipo mulher sem vergonha, olha lá. Eu vou te dizer uma coisa, ó, Daí, Júnior. Fala, Valesca. Sexta-feira, todos os maridos começam a estar elogiando a mulher. É pra quê? Pra dar o vale? Mas tu vai lavar tua louça, tu vai varrer tua casa, mas depois tu pode sair dos teus pareceros. Mas não fica mentindo pra mim, não. E tu deixa eu chegar um pouquinho tarde hoje, sexta-feira? Hoje é sexta. Vai? Pois agora eu vou dar uma dica pra você. Ele vai sair, a gente vai sair também, viu, mulheres? Vocês vão pro lado, a gente vai pro outro. É mesmo? Depois não reclama. Mas tu vai fazer o quê? Onde tu vai nessa sexta-feira? Vou ali. Ali onde? Ali onde só Deus sabe. Foi a sexta-feira, bota pra torar. É, né? Vamos pro intervalo, a gente volta. Valesca, assaiadinha, saliente. Essa Valesca, olha lá. É muito saliente. Eita, nós. Voltamos já, já. Oba, de volta no piseiro. Vem, Valesca, vem, Valesca, no piseiro, vai. Vai, Valesca, vai. Vai, Valesca. No clima, vai. Girou, girou, girou. Giradinha. Saiu o sapato, saiu a sandália de prata da Valesca. Toda desajeitada, toda desajeitada. Amor. Vou te contar, aí cansa muito, né? É, tem que fazer um exercíciozinho, Valesca. A vida não é só comida e trabalhar, não. Você tem que fazer um clipe, uma bicicleta, academia, natação. Se trair. Se tem que fazer. Trair, você tá proibida. Você tá proibida. Olha lá, gente, a nossa pergunta de hoje. Atenção, hein? Como é que é a questão do volante aí? Idade limite pra dirigir? Você é a favor, sim ou não? Responda pra gente. O povo tá na internet. Olha lá. Com certeza, olha só. Vamos lá. Boa tarde, aqui é Ian, Valesca. Na minha opinião é o seguinte, os idosos de hoje dirigem muito bem e muito mais do que muitos novinhos, tá? Só tem mais cautela e arrasam. A outra moça é o seguinte, Larissa Andrade, da Cidade Olímpica. Ela acha que sim, os idosos dirigem bem. E ela tem um pai que dirige muito bem. Ok. Deixa eu mandar um abraço aqui, pessoal de Barreirinhas. Tô recebendo a informação de um telespectador. Isso. O que que é? Que o sinal de digital está funcionando perfeitamente em Barreirinhas. Então avisa todo mundo que dá pra assistir o Aradê e a programação da de segura babado agora. Agora sim, tudo nítido, tudo em HD, digital, lá em Barreirinha. E isso tá acontecendo no estado inteiro. Eu quero aqui parabenizar o nosso presidente, a nossa diretoria, que tá levando esse sinal digital pro estado inteiro. São várias cidades que estão cheias, né? Estão com o nosso sinal digital. Que coisa boa. Alô, Alex do Eletro Mateus. Vem pra cá. Alex, vem pra cá. Olha aí. Como é que você tá, meu garoto? Tudo bem? Beleza. Rapaz, aí. Animado, rapaz. Tá animado nessa sexta-feira? Sim, com certeza. E o Eletro Mateus, tem novidade pra gente lá ou não? Com certeza. Tem parcelamento diferenciado de 24 vezes no nosso crediário. Tem o nosso cartão Mateus. Como é que funciona? Faz sem burocracia? Sem burocracia. Só a sua identidade você pega. Que maravilha. Aí já sai na hora o cartão. Sai na hora. Já pode comprar na hora. Aliás, você tem um limite dobrado ainda pra você comprar no dia. É mesmo? Eletro Mateus Cardi. Olha o cheiro aqui do rapaz. Você é solteiro ou casado? Casado. Cheiroso. É casado? Ele é cheiroso. É cheiroso, você viu? Cheiro, né? Cheiro bacana, né? Tá perfumado. E ainda mais que você tem também as ofertas das nossas TVs. Certo. Eletro São Francisco e Eletro Mauro Fecure. Vem e confira. É, e ele parece um Brad Pitt aqui lá toda. Não parece um matô. Brad Pitt? Não, Brad Pitt não parece não, mas ele lembra um matô. Bruce Lee, Bruce Lee. Não parece um Bruce Lee, Catita? Faça assim, só um pouquinho assim pra ver. Isso. Olha o Bruce Lee, né? E aí, então as ofertas é pra essa semana. Sábado tá aberto, amanhã aberto? Aberto até as duas horas. São Francisco. Hoje o dia inteiro. Hoje o dia inteiro. Agora amanhã até as duas? Até as duas, até as 14. Uma equipe completa pra atender lá no São Francisco, o Eletro Matheus. Vem e confira. É incrível, gente. O Eletro Matheus realmente é pra mudar a sua casa, a rotina da sua casa. Os móveis estão velhos. Quando a geladeira tá velha, Alex, na sua percepção, você que é um cara que vende bastante, conhece o Eletro Doméstico, ela tá velha, uma ultrapassada. Ela puxa mais energia? Sim, sim. Consume mais energia, porque a questão da borracha dela que vai se desgastando. Aqueles frigobar, tudo aquilo puxa muita energia. Sim, sim, puxa muita energia. E agora tem o equipamento novo, moderno, ele consome menos, então? Menos energia, o sistema Frost Free, o refrigerador Frost Free. Sim, sim. Você vem e confira em nossas lojas, procura um consultor de venda da gente. Ar-condicionado também é o mesmo esquema? Também. Inverter. Ar-condicionado inverter. Ele vai consumir menos? Menos energia. Te economiza até 70% de economia. E o preço não é um absurdo, é pequeno e tem condição. Inclusive no cartão é eletromatês. É eletromatês. Totalmente diferenciado. É diferenciado. São quantas lojas? Ele tá em várias. Várias lojas. Região metropolitana, todo lugar tem uma pertinho de você, né? Isso. Como é que é o nome da amada? Vamos aqui, mandar um abraço pra ela, pra ela estar te assistindo bem pertinho. Olha o sorriso dele já de... Ó, eita, caramba. Esse camarada é charmoso mesmo, hein? Pode chegar mais perto aí, ó. É como se ela estivesse aqui. É ela que tá aqui. Agora, só tira o óculos e dê uma piscadinha pra ela. Ixi. Uma piscadinha pra ela. Isso. O que você vai falar pra ela agora? Que delícia. Genilícia, eu te amo. É? Vai ter que mandar um beijinho pra ela. Meu amor. Esse bigode aí você fez pra ela, foi? Não, não. Ela gosta. Ela gosta? Ela pede você pra deixar a barba? Deixa. Ela disse que ficar... Eita, maravilha. Casamento pra mais de metro, viu? Um abraço, viu, Alex? Valeu. Eletromatês. Pra você encontrar os seus móveis hoje com oportunidade lá no Eletromatês. Um abraço, viu, Felipe? Vem aí, confira. Vamos lá. Sucesso. Valesca, tudo ok por aí? A internet continua bombando? Tudo ok. Maravilha. Então tá. É tudo ok. Só disse tudo ok. Tá. Agora, meio-dia e 34, vamos com a informação, então, já que tá tudo ok, Valesca. Em Caxias, um grave acidente foi registrado na BR-316. Vamos lá. Mano Santos tem as informações pra gente. Mano! Ok, Odair. Mais uma vez aqui de Caxias. Esse acidente aconteceu na noite de ontem, mais precisamente, no povoado Campo Grande, entre Caxias e Timor, próximo da cidade de Timor. Segundo informações, um veículo pequeno, conduzido por um homem, até então identificado como Raimundo, teria feito uma ultrapassagem indevida e colidiu frontalmente com uma carreta. O motorista da carreta ficou até a chegada do socorro e o motorista do carro pequeno ficou preso às ferragens. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU e levado à unidade hospitalar. Mas, infelizmente, na manhã desta sexta-feira, ele veio a óbito. Agora, pra gente fechar a nossa participação, uma pergunta pra Valesca. Valesca, o que é que tem cinco dedos? Cinco dedos, mas não tem cinco unhas. Cinco dedos e não tem cinco unhas. Ele achou alguma coisa engraçada em você. Ela achou alguma coisa. Ela tá olhando pra você e tá rindo o tempo todo. Acho que é a camisa, a blusa mesmo. O Lúcio falou que ele ficou feliz, que eu fiz os elogios. Ah, tudo bem? Claro, por que não? Quando você saiu do ar, quando você não tava no ar, ela virou e falou assim, avisa pra ele comprar uma blusinha de criança. Mas não é, ele não é criança. Ele tem que usar a blusa normal. Ele dobra ali, nem que ele dobre dez vezes essa blusa. É, porque ela é grande. É, é o jeito, é o jeito. Vamos lá, vamos lá. Cinco mãos... Mas não respondeu ainda. Qualquer pergunta. Não respondeu. Qualquer pergunta. Cinco mãos, como é que é? Cinco dedos. Cinco dedos. Tem cinco dedos, mas não tem cinco unhas. E aí? Tem cinco dedos, mas não tem cinco unhas. O Catita sabe. Qual que é a Catita? Caranguejo. Isso. Caranguejo. Quem? Falou caranguejo. É caranguejo. Troféu palito de dente pra Valesca, que não sabe de nada, perdeu mais essa. É a luva, Valesca. É a luva. Tem cinco dedos, mas não tem cinco unhas. Gostei, gostei. Boa, 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 boa. Gostei, gostei. É talentoso. Um abraço, querido. Obrigado, viu? Obrigado, amor. Valeu, mano. Aquele abraço pra você, querido. É sempre uma alegria o pessoal de Caxias com a gente aqui, né? Meio dia e 36, hein? Presidente Dutra. Cidade que eu gosto. E passei por lá quando tava vindo pra cá. Um movimento daquela cidade, né, Catita? Não é mesmo? Presidente Dutra. Sete motos roubadas, foram recuperadas. A polícia lá tá trabalhando. Vamos ver. O trabalho da polícia militar foi incessante. Nesse pré-carnaval, durante e também no pós. Segundo informações aqui do comandante do 18º BPM, mais de sete motos foram recuperadas. E uma arma de fogo também, calibre 32. Ele conversa com a nossa equipe, relatando também sobre o homicídio que aconteceu após as festas de carnavais aqui em Presidente Dutra. A operação carnaval aqui na área do 18º Batalhão, ela se iniciou bem antes do carnaval. Com o apoio do nosso comandante-geral, enviando tropas de São Luís. Uma viatura do BOP e uma viatura da Rotam. Ela se fez presente aqui na nossa área e nos apoiou bastante nesse período. Com o resultado dessa operação, nós tivemos duas motos recuperadas na cidade de Dom Pedro, duas em Governador Aschim, duas em Santo Antônio Lopes, uma em Graça Aranha e uma em Gonçalves Dias. Só no período carnavalense nós tivemos sete motos. Mas se a gente for contar a questão do pré-carnaval, que foi na sexta, nós tivemos oito motos recuperadas e nós tivemos também um revólver Calírio 32 apreendido na cidade de Dom Pedro na sexta-feira. Importante frisar que duas dessas motos, elas foram recuperadas em tempo recorde, menos de 30 minutos. Na área de carnaval, nos bares, nós tivemos apenas uma situação, um disparo de arma de fogo, que atingiu o indivíduo, né? Mas não tem muita relação com as brincadeiras de carnaval, né? Tem mais relação de questão de rixa com pessoas ligadas à facção criminosa. Ok, obrigado aí, viu? Muito obrigado aí pelas informações. Deixa eu mandar um abraço aqui, gente. Olha só, eu estou vendo aqui. Presidente Dutra, pessoal da TV Difusora, Presidente Dutra, um grande abraço. Obrigado aí, tá? Que venha mais matérias de Presidente Dutra. É bom essa interação, né? Também o pessoal de Colinas, muito obrigado. TV Difusora Colinas, um grande abraço, tá? Valesca, tem abraço aí? Tem alô? Tem, amor. Eu vou mandar aqui o feliz aniversário para a Flávia Regina e também para a Raquel, da Areinha. Elas estão fazendo aniversário hoje. Parabéns para vocês. Tem um rapaz aqui, Moraes, da Cidade Operária. Ele pediu um alô também. E a moça da... Mostra a minha foto. Sou Hilda, do Caratatiu. Segunda-feira a gente mostra a foto. Combinado? Um beijo para você, Hilda, do Caratatiu. Ó, um turbilhão de pessoas. Está seguindo aqui o meu Insta, Odaí na TV. Vivian Duarte, obrigado. Mayara Pereira, Nádia Silva, Amanda, Janiele, obrigado. Simone Moreira, Geovana, Lucas, obrigado, viu? Todo mundo chegando aqui. A Poliana, é... Obrigado. É muita gente mesmo. Socorro. Todo mundo. Rapaz, eu não informo. Tem o James da Vila Luizão também, Que mandou mensagem. Obrigado, viu? Todo o pessoal que está seguindo aí, Tanto a Valesca, Quanto a minha, A gente agradece mais de coração. Meio dia, 39, É... A polícia recuperou uma moto. Agora nós fomos à presidente Dutra, Você viu lá o trabalho da polícia, Um trabalho bem feito, Onde recuperou várias motos, Motocicletas, né? Agora a polícia recuperou uma moto Que estava abandonada Na região do bairro Santa Rita Efigênia. Aconteceu. A polícia recuperou. É verdade. Vamos ver. Pode colocar a matéria. O plantão de polícia da cidade operária Está chegando aqui mais uma moto, Júnior. É uma Honda Que vai se somar aqui com Essas centenas de motos Que estão aqui No pátio do plantão da cidade operária. A maioria dessas motos aqui Foram motos que foram roubadas, Furtadas, Foram encontradas, Mas não estão em dias, Não estão com os documentos atualizados. Mas essa que está chegando aqui agora Com placa de São Luís PSV0528 Foi encontrada ali na região da Santa Efigênia. De acordo com policiais militares Do sexto BPM Seria um fritão, Um usuário de drogas Que estava sobre o poder da moto. Só que quando ele observou os policiais Ele acabou fugindo, Abandonando o veículo. Confira no relato do policial Do sexto BPM. Essa situação foi a seguinte, A gente estava fazendo ronda ali Na proximidade da estrada da mata Bem próximo ali já da vala Chegando próximo ali do cemitério Percebeu um cidadão de atitude suspeito Na contramão da direção da viatura Empurrando essa moto. Quando a gente manobrou Para averiguar a situação O cara jogou essa moto no chão E saiu correndo Dentro daquela vala de esgoto Que tem ali Que vai sair ali Jardim América Cidade ali Santa Efigênia E não teve como Conseguir o dedo Tê-lo no local. Aí estamos trazendo Essa moto aqui Para apresentar aqui Para a autoridade aqui Delegado Para ver o Qual o procedimento Que ele vai tomar com ela A expectativa é localizar o proprietário Exatamente A gente tentou puxar Deu aí lá no No cruadinho O último proprietário Mas não tinha nenhum telefone Para contato A gente vai apresentar mesmo Aqui no plantão Onde é com a cidade operária Agora Como disse o policial O objetivo é localizar Identificar o proprietário da moto Para que ela seja entregue Obrigado a Polícia Militar Por esse trabalho Que tem feito aí Constantemente Não é fácil Ainda tiveram que pegar no braço Como disse o Jacob E botar essa motocicleta Dentro da viatura Pesada O trabalho da polícia Então a gente agradece Já pensou em morar Pertinho da praia Pagando prestações Que cabem no seu bolso É Isso não é um sonho É realidade E você vai realizar agora Chegou a sua hora Costa Rassagir Condomínio Clube É pra você Que está assistindo O nosso Hora D E TBI Registro grátis Condições especiais Facilidades no seu financiamento Área de lazer Completa Apartamentos de 45 E 47 metros quadrados Olha só que bacana gente Está aqui na tela Olha lá Costa Rassagir Condomínio É pra você Viu É você aí Bom E tem gente aproveitando Mas como tem né E vamos seguir esse fluxo do sucesso Todas essas condições Foram feitas pra você Pra que você pudesse morar bem Quer ver só Chame no zap agora Já conversa com o pessoal Anota o número É o 991090335 Tá 991090335 Aí tem um outro número também Vou falar e vou repetir também É o 991884845 991884845 Tá Aponte agora Pega seu celular Aqui ó Vai aqui Bem aqui ó Olha lá Colocou Colocou a câmera do seu celular Aí no QR Code Você já vai falar com a galera Nesse exato momento Tá Está aparecendo na tela aí Coloca aí Aponta aí Pra você falar já com os corretores Seja pra investir Ou pra morar Costa Rassagir É o lugar Empreendimento Franela e tenda Dona Kate Valesca A novela Vamos ver Dona Kate O apartamento da senhora É babado Tem até vista Pro mar E é pertinho da praia Um escândalo Minha irmã Morar aqui no Costa Rassagir Clube Foi a melhor decisão Em toda a minha vida E olha Eu paguei 2.300 reais De entrada E as taxas Foram todas gratuitas Tu acredita? Tudo bem facinho Hum Entendi Dona Kate É barato mesmo E tem segurança Que tem piscina Tem espaço pra festa Tem quadra Seja pra investir Ou morar O Costa Rassagir Clube É o lugar Ô vizinha Dona Kate E agora nós somos Vizinhas Menina Eu apliquei os meus investimentos No Costa Rassagir Condomínio Clube E realizei meus Costa Rassagir É pra você O empreendimento Franeri Tenda É pra você No finalzinho Ela faz uma frasezinha Ela quer que todo mundo Se arrepie com essa voz dela É pra você É pra você Olha lá Você viu? Risadinha sem graça Risada também Muito sem graça Essa minha Mas vamos lá Vamos ao que interessa Agora meio dia 44 A polícia vem se preparando Pra reforçar O policiamento Na região do centro histórico Exatamente pra esse fim de semana Período que aumenta A movimentação lá na região Análio Júnior Está ao vivo No centro histórico Tem as informações Sobre essa operação da polícia Pra deixar tudo seguro E aí sim as pessoas Podem sair com tranquilidade Porque haverá segurança Análio É isso mesmo Claro é importante Se reforçar o policiamento E nada melhor do que a BPTU Que é o Batalhão da Polícia Militar de Turismo Que vai falar pra gente É o comandante Sargento Rômulo Não é isso? Tenente Coronel Rômulo Tenente Coronel Rômulo Fala pra gente Como é que está sendo feito O trabalho De estratégia Pra poder garantir A segurança de todos Que sempre marcam presença Aqui no centro histórico Bom, como já é de costume O Batalhão de Turismo Seguindo o planejamento operacional Do próprio Comando de Policiamento Especializado E da Polícia Militar Todas as sextas-feiras A gente intensifica o policiamento No centro histórico Considerando, como você já falou A grande concentração de pessoas Que vêm para o centro histórico Notadamente nos dias de sexta-feira A partir das 18 horas Então a nossa preocupação É exatamente porque Dentre as pessoas que vêm até o centro Nós temos muitos adolescentes Pessoas de tribos aí Como a gente gosta de chamar De várias tribos Tribos informais Que estão aqui no centro da cidade Curtindo o centro da cidade E também fazendo parte De uma programação cultural Que já existe Há muito tempo Mesmo sem haver eventos oficiais Como é o caso De eventos do estado E do município Por conta da pandemia Estão suspensos Mas esse pessoal Toda sexta-feira está aqui E nosso policiamento Também permanece Para que a gente possa garantir A segurança também Daqueles que vêm visitar O centro histórico Principalmente os turistas Que vêm de outras cidades Porque a gente sabe Que muitas vezes Junto com essa população Que vem para o centro histórico Nós temos pessoas Que infelizmente São infratores da lei E que a gente precisa Então coibir Com a presença ostensiva Da polícia militar Está aqui no centro Muito obrigado Tenente Romulo Estamos ao vivo Aqui diretamente Da Praça Nauro Machado Enfim Então a festa é garantida Todo mundo A juventude bonita Vai poder aproveitar Bastante esse clima Claro Depois do carnaval Ao invés de ser chamado De lava-prato É chamado aqui De um momento De encontro De todas as tribos Enfim Todas as etnias E claro E claro A diversão garantida Nada melhor do que Garantir a segurança De todos Através da BPTour As imagens de Vanderlei Ramos Análio Júnior Repórter dançarino Pinotando Na trilha da notícia Para a TV Difusora Volto com você Do estúdio Valeu Obrigado Análio Júnior Está aí então Segurança total Para você curtir O que é Lava-pratos É Lava-prato É legal Todos os bairros Ou é só lá no centro Não Mas lá ele está falando Que vai ser o encontro Das tribos É porque lá vai Todas as tribos É Todas as tribos Todas Todas Inclusive a da Valesca Entendi Então tá bom A tua tribo vai estar lá E nos bairros Lava-pratos É isso Correto Correto Porque todo ano Aqui o Lava-pratos Deixa eu te contar Ele acontece em São José De Ribamá Só que eu acho Que não vai ter esse ano Eu acho E aí A tradição é Passou o carnaval Todo mundo pra Ribamá Aí a cidade enche Vem turista de fora Trio elétrico Só que esse ano Eu acho que não vai ter Acha Eu acho Porque o povo Você sabe como é que é O povo gosta do piseiro Disseram que não ia ter carnaval E teve E a nossa pergunta do dia Tá rendendo aí ou não? Tá sim Bom dia Boa tarde Olha aí Valesca Aqui quem tá falando É Denilson De passo do Lumiar Eu acho que sim Os idosos dirigem muito bem Boa tarde Aqui é Moraes Da Cidade Operária Acho que basta o idoso Ser lúcido Pra dirigir bem Ok Então tá É isso aí A resposta do povo Quando meu filho ficar velho Eu vou pegar o motorista Pra dirigir pra dirigir Pra dirigir pra meu filho Tá Você vai mesmo Vai ajudar Mas meu filho vai deixar O cartão comigo E a carteira Tá Eu posso sacar teu dinheiro Minha conta nunca tem dinheiro Valesca Mas eu posso sacar teu FGTS Amor Eu já gastei o meu FGTS Comigo que você não arruma nada Não tem nada Então vai dirigir tu só Aí ó Fala isso agora Ixi Agora aquele coroa ali Tá Aquele tem dinheiro Aquele ali tem E essa cabeça branca Isso aí tem mais dinheiro Do que Silvio Santos Tem que tu tem uma casa de vidro Ai meu Deus Que homem romântico É o Santos né Vamos lá Agora meio dia e quarenta e nove Atenção aí no interior do estado Uma inspeção feita pelo Conselho de Enfermagem Constatou diversas irregularidades No hospital regional Governador Nunes Freire Um verdadeiro raio X do caos É verdade De um lado pacientes jogados Sem o mínimo de infraestrutura necessária De atendimento e etc E do outro lado Profissionais da saúde submetidos A péssimas condições de trabalho Isso é realidade Essa pouca vergonha Vamos colocar a matéria completa A fiscalização ocorreu em fevereiro desse ano Motivada por denúncias feitas Pelos próprios profissionais da enfermagem Que atuam no hospital regional De governador Nunes Freire As condições verificadas Revelam a insalubridade da unidade de saúde Que deveria prestar atendimento de qualidade À população As condições apresentadas naquele momento Para os profissionais Para a sociedade Eram condições insalubres E totalmente inadequadas Para a prestação de serviço Para a comunidade de governador Nunes Freire Por meio das imagens registradas pela equipe de fiscalização É possível ter uma dimensão dos problemas Banheiros sem mínimas condições de uso Pacientes deitados em colchões Sem nenhum tipo de coberta Muito menos lençóis Muitos móveis velhos e quebrados Isso sem falar dos medicamentos jogados em locais inadequados Até uma ambulância que deveria realizar o transporte de pacientes Está abandonada Completamente sucateada Em frente ao hospital Que atende a pacientes De 13 cidades da região da Baixada Maranhense Se o paciente quisesse obter uma roupa de cama Ele teria que levar de sua casa Porque o hospital não fornecia Tinha uma criança que estava fazendo atendimento Naquele momento Que ela estava sendo atendida Com um cateta de oxigênio Adequado à situação Porque não tinha um cateta de oxigênio Para a criança Após a fiscalização O Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão Comunicou os órgãos competentes Sobre as condições do Hospital Regional de Governador Nunes Freire As situações constatadas Prejudicam a atividade dos profissionais da enfermagem Mas principalmente Comprometem a recuperação de pacientes Quando nós nos deparamos com o ocorrido Nós precisamos agora notificar E informar aos órgãos competentes A Vigilância Sanitária É o Ministério Público E foram tomar essas medidas Tanto é que Passou-se agora Uma situação de fiscalização Do exercício opcional Para que possa ser realizado O atendimento para a população Só que os órgãos fiscalizadores Foram acionados Para tomar as medidas cabíveis É isso aí Que situação é essa Em que situação E aí É aquela mesma história de sempre O mais humilde é que sofre Que precisa dos cuidados Do hospital Do serviço Em nota O governo do estado Alegou que o hospital geral De governador Nunes Freire É de competência Da rede municipal de saúde Já jogou para um já A nossa produção Então foi lá Buscar o contato Com a prefeitura De governador Nunes Freire Mas Sem resposta É o grilo né Aquele grilozinho É isso aí ó Sem resposta Em São José De Ribamar Um homem foi preso Por tráfico de drogas Ele estava usando a casa dele Para comercializar Ele estava armazenando lá E aí ele fazia A distribuição das drogas A casa caiu hein Caiu mesmo Hã? Era o depósito A lei de depósito É Embalava tudo Fazia tudo lá Olha só a carga de drogas Vamos ver Boa tarde Odair Boa tarde Valesca Prisão e apreensão Aconteceu na avenida Moacifeitosa Em São José De Ribamar De acordo com a polícia civil No local Funcionava uma central De distribuição E armazenamento De drogas A polícia descobriu também Que o homem Não morava naquela residência E de imediato Foram fazer diligências Na residência do suspeito Onde aconteceu também Uma grande apreensão De outras drogas Que estavam guardadas Vamos ouvir portanto Um resumo da ocorrência No final da tarde de ontem Policiais civis aqui Da Senar Receberam informações De que um elemento Estaria traficando droga Em uma determinada residência Lá no município São José de Ribamar Imediatamente Equipos aqui da Senar Foram até o local Fizeram uma breve campana E constataram A veracidade das informações Pois logo ao entrar Na residência Encontraram 69 poções pequenas De substâncias Entrompecentes Seventa maconhas Já prontas E embaladas Para comercialização Após revistas Na residência Foi encontrado Mais 10 tabletes De substâncias Entrompecentes Do tipo maconha Totalizando Mais 10 quilos De maconha Após revistas Na residência Ficou constatado Que essa residência Apenas era usada Para o comércio De drogas E que este elemento Residiria realmente Em uma casa próxima Onde os policiais Em alto contínuo Foram até o local E conseguiram Aprender Mais substância Entorpecente Desta vez Substância conhecida Como crack Também já embalada E pronta Para comercialização Diante disso Esse elemento Foi trazido aqui Para a sede da Senar Onde foi atuado Pelo crime De tráfico De drogas No momento Da confecção Do alto De prisão Flagrante Foi constatado Que este indivíduo Já possuía Passagens Anteriores Pela polícia E pelo sistema Prisional Agora o homem Está portanto À disposição Da justiça Bial Mendes Para o Hora D Obrigado Bial Mendes Está aí Nosso repórter Policial Daqui a pouco Ele começa Nas delegacias No final da tarde Início de noite Buscando as ocorrências Valesca Você é a polícia Você já ganhou Geral da polícia Já? Seu que amor Geral da polícia Já ganhou Alguma revista? Já Fui revistada Foi revistada? Tu ficou assim? É? É mesmo? Aí ele ficou sua mulher Aí eles Ai Valesca Ai liberou Ai liberou Nossa mulher Ai meu Deus do céu É que eu vi o delegado Ali né Aí achei ele lindo Você gostou? Achou bonito o delegado? Achei lindo demais Os delegados com barba Jovem Lindo amor Vai ser presa Você vai ser presa Cuidado Mas eu acho ele lindo É não Ele é um cara vistoso O homem não pode achar Ele pode falar que é lindo Eu no caso E onde que tu tá vendo o homem aqui? Não Mas eu tô falando eu Não é tu É eu que eu tô falando Ele é um homem vistoso Tu tem que falar que ele é lindo Agora meio dia 56 Ele é bonito Catita? O Catita é um homem bonito também O Catita é bonito? O Catita é simpático É simpaticozinho né? A risada dela Essa é bonita ou não é? É Bom Chega essa época do ano E a gente já começa a pensar na Páscoa É verdade Páscoa é tudo de bom Eu adoro a Páscoa Você também A sua criança Tu quer que eu venha de coelhinha? Quero Quero que você venha É Vem de coelhinha na Páscoa Né? Vai ser bem legal A Mr. Shake Olha lá Atenção hein O que que vem na cabeça? Mr. Shake Chocolate Chocolate Certo? Então vamos combinar Vamos lá Vamos pra Mr. Shake Chocolate É uma delícia É ou não é? É ou não é? Fala pra mim Páscoa com novidade Só no Mr. Shake É claro Nesta Páscoa Mr. Shake Traz uma combinação irresistível É verdade É o Supremo Mr. Shake Com chocolate bis É uma delícia Você não vai perder hein Não vai perder essa novidade Imagina a delícia que ficou né É novo É lançamento É algo legal É pra pedir bis de verdade Hum que bom hein Olha só Você pode escolher Inclusive o Supremo Bis original O Supremo Bis branco Fica a seu critério Tem até opção aí no negócio tá Bom Já ficou com água na boca Hã? Só de imaginar Só de pensar Eu também fiquei com água na boca Só de imaginar e pensar tá Na dúvida Experimente os dois logo né Vem garantir o seu sorvete Mr. Shake Com pedaços crocantes de chocolate Mais amado do Brasil Nesta Páscoa peça bis Mr. Shake É Mr. Shake É show de bola Todo mundo vai Todo mundo vem Todo mundo vai Meio dia e 58 Agora Análio Júnior Entra ao vivo mais uma vez Pra falar de um homem Que foi preso Após ameaçar E perseguir a ex-companheira Aqui na grande São Luís Que loucura né Cada doido né Tem tanta mulher por aí De repente o camarada vai lá Encarna só nenhuma Arromba pra cabeça E depois vai pra cadeia E vai reclamar do que? Análio Júnior É isso mesmo Odai Júnior É um ato de covardia né Mas a polícia tá aí pra atuar E as mulheres né Se conscientizando cada vez mais Em denunciar Celular não se pode confiscar E segundo a polícia Esse homem teria confiscado O celular da sua ex-companheira O nome dele Ele é conhecido apenas como Valdinor De 46, 48 anos de idade Ele foi preso Em São José de Ribamar Por segundo a polícia Está perseguindo a sua ex Ameaçando-a E também xingando ela De todo nome Não deu outra A polícia foi em busca De capturá-lo E conseguiu encontrá-lo Após ele estar perseguindo A sua ex-mulher E ter tomado o celular Ele conseguiu ser capturado Em via pública No centro da cidade Balneária De São José de Ribamar E agora está A disposição da justiça Ficou feio pra ele Foi querer pressionar Perseguir Tomar o celular Da sua ex E agora passou Essa vergonha Em plena praça Pública E agora vai ter muito Que se explicar E responder De forma judicial Volto com você No estúdio Olha aí Ok Anário Júnior Grande abraço Tá aí Anário Júnior E essas informações aí Vamos fazer aquele intervalo Pequeno, rápido E voltamos daqui a pouquinho Valesca Oi minha danadinha Vamos pro intervalo linda Ok, de volta Muito bem Na perna da TV Difusora Daqui a pouco Tem o Jornal da Difusora Primeira edição E nós continuamos Com o nosso restinho De Hora D Agradecendo a senhora E o senhor Pelo respeito Por você estar sempre com a gente Pela amizade Pelo carinho Que você tem com a gente Muito obrigado Recentemente agora Nós falamos das igrejas evangélicas E a gente sai na rua E realmente O número de pessoas É verdade De igrejas evangélicas Que nos assistem Também é muito grande Muito obrigado aí Tá Independente da sua denominação Independente do seu credo religioso Nós temos um respeito por você Eu não posso de forma alguma Falar que eu não gosto De fulano e ciclano Porque alguém Segue uma linha de raciocínio Com relação a fé Né Ah, eu sou contra o pessoal aqui Porque o pessoal aqui Não tem a mesma religião que eu Isso aí A gente não admite Nós respeitamos todo mundo Seja bem-vindo aqui Espírito Cadecista Você que é evangélico Você que é católico Você que não tem nenhum Credo religioso Nós estamos aqui com você Agradecidos pela forte audiência Que tem esse programa Hora D Em Bacabal A polícia segue investigando A morte do empresário Conhecido como Luiz da Banha Ele vendia banha, será? É vendedor de banha, né? Luiz da Banha Acho que ele vendia banha, né? Hã? Ele era gordinho? Ah, tá Ele foi sequestrado Foi encontrado morto Em uma área de Matagal Da região, gente É... Tava sumido E de repente acharam Mas só acharam Sem vida, né? Vamos ver a matéria Pode colocar, produção Olha, na tarde dessa quinta-feira Nossa equipe de reportagem Veio até a Rua 4 No bairro da Areia Rua do antigo Canecão De acordo com as informações Um cidadão afirma Que o seu Deusani Está sendo aí apontado Como um dos autores Do crime Do empresário e pecuarista Luiz da Banha Estaria aqui No dia do seu desaparecimento No dia em que o seu Luiz da Banha Teria sido aí levado Pelos bandidos A residência Aqui na Rua 4 Onde o seu Deusani Realizou um trabalho De corte De uma árvore Seria essa residência Aqui que você confere Nas imagens Nós conversamos Com a pessoa Que contratou O seu Deusani E também com pessoas Que afirmam Ter presenciado O seu Deusani Fazendo o trabalho Por volta das sete e meia da manhã E até o meio-dia de sábado O dia em que a família Procurou a delegacia Para confirmar O sequestro E desaparecimento Do seu Luiz da Banha A situação Que nós vimos aqui Acompanhando E trazendo as informações Para você Encontrei ele passando Aí eu fui e chamei ele Para fazer o serviço aqui Você chamou ele para trabalhar com o senhor? A primeira vez que o senhor teve contato com ele? Foi Ah, então ele chegou na sua casa de quê? De moto Qual é a moto que ele estava? É uma da sua cor aqui Laranja Laranja, né? Na moto Uma moto antiga, né? Antiga Na motocicleta tinha o quê? Tinha um motocicleta e umas cordas Estou lhe falando porque eu nunca aprendi mentir Eu gosto de falar a verdade Eu fui lá e conferi E o rapaz cortando o pé de mãos Eu vi o rapaz aqui Isso eu tenho que falar para qualquer pessoa Só lembrou o horário? Era de sete e meia Por aí assim para frente E ele teve até umas onze e meia Estou feliz porque nós temos aqui uma comunidade Que não mediu esforços para apontar ele Como alguém que realmente estava trabalhando Cortando as árvores juntamente com o senhor Sabas Nós temos também o senhor Sabas Onde identificou que ele também estava trabalhando Pagou o valor de 150 reais E hoje nós estaremos aí fazendo pedido de soltura Porque o que não se pode que eu aprendi desde sempre É que num conflito Onde há um conflito entre o direito e a justiça A gente precisa lutar pela justiça Eu estou tentando Como é que é a história aí, Catita? Eu não entendi muito bem Se o vaqueiro pagou alguém para cortar a mangueira Não, acho que o empresário da banha Que pagou o vaqueiro Só que, como é que é? Explica aí Valesca, não adianta perguntar não Que ela está ali toda entertida Santos entendeu, né, Santos? Não, está bem enrolado Pô, mas até vocês aqui no estúdio Está aparecendo aquele negócio Você viu alguma coisa? Não, ninguém sabe de nada Vocês não entenderam nada também? Só o vizinho Só o vizinho que olhou Hã? Só o vizinho que olhou Enfim, o vaqueiro parece que não tem Não deve No final das contas, não é isso? É isso O vaqueiro que estava cortando as árvores lá Parece que não deve Mas as investigações devem continuar E a gente também Estamos com a nossa equipe lá, né Nossa equipe competente lá Para tentar desvendar O que aconteceu aí com esse empresário Por que ele perdeu a vida No mês de março Você vai acompanhar Um programa especial Para homenagear Quem realmente transforma o mundo Todos os dias Todo santo dia Vem aí Atenção, hein Tudo delas Um programa Feito especialmente Pensado especialmente Para a mulher Que vai contar histórias De mulheres inspiradoras São símbolos, né Símbolos de garra De determinação De fibra De coragem É verdade Tem até um filme bacana Para falar sobre Tudo delas Pode colocar Dia 8 de março Vamos ver A vida A vida A força E a superação Começam em um mesmo lugar Vem aí O Tudo Delas Reportagens Entrevistas E um bate-papo Com um time de mulheres Inspiradoras Reunidas em um programa Super especial Dia 8 de março A partir das 11 da manhã Ao vivo Na tela da TV Difusora Feito por todo o nosso time Incrível de apresentadoras Difusora No Dia das Mulheres Tem você aqui Bem, tá aí Então, vamos ficar atentos Porque esse evento Vai ser sensacional E as poderosas As meninas Tá aqui, ó Raquel, Cristiane Moraes A Geis E a Jéssica As nossas meninas Aí de frente Faltou a Valesca Deixa Fica aqui no meio Fica no meio Isso, Valesca Faltou a Valesca Aí, ó Aí, ó É isso aí, ó É isso aí, ó Quero toda a minha audiência Mandando mensagem agora Fica no meio Fica no meio No meio É isso aí Que tem que ser Olha lá Tudo delas Aí, as cinco meninas Aí, ó Gente, dia 8 de março Nós temos esse encontro Marcado A partir das 11 horas da manhã Ao vivo Não perca Difusora No Dia das Mulheres Tem você aqui Sucesso Bom Um casal Foi preso Por tráfico de drogas Na cidade de Amarante Um casal Bom, quer dizer o seguinte, né Um homem e uma mulher Pode ser homem Com homem, mulher Com mulher Mas nesse caso Uma mulher e um homem Estavam vendendo drogas Vamos ver a matéria A ocorrência está vindo de Amarante Nós observamos, né Eles em atitude suspeita Passando por Amarante E após a abordagem Nós verificamos que eles Estavam em posse de 500 gramas De substância semelhante A crack E 100 gramas De substância semelhante A cocaína A origem deles, Severo De onde era? Bom, eles disseram Que pegaram a droga Em Senador La Roque E estavam levando Para Grajaú Passando por Amarante Só que no meio do caminho Eles acharam Que poderiam passar, né Despercebido E bateram na gente Obrigado aí pelas informações Tá aí, né Tá aí O casal agora perdeu, né Perdeu e perdeu tudo Agora a explicação é lá na cadeia Porque droga O caminho é esse É o que a gente sempre fala Todos os dias E incansavelmente A gente fala para você Que o resultado das drogas Ou leva à morte Ou leva para a cadeia A gente viu ali É uma prova Contra fatos ou argumentos Nós mostramos aí Um casal sendo preso E a internet A gente agradece A interação de todo mundo Pedindo um alô Para a galera da Vila São Luiz Que não perdem o Hora D Vila São Luiz Muito obrigado Vamos lembrar mais aqui Mais vários Vila São Luiz Vai É, vai tudo Quatrac Quatrac Pessoal da Coab Da Coab Pessoal da Coab Novora Nova Terra Quero mandar um alô Para toda a minha galera Do Nova Terra Maiobão, Maiobão, Maiobinha Maiobão, Maiobinha Vila Jumento Vila Sapinho Que mais? Ribeira 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 Vila Sarneira Vila Industrial Da minha amiga Sapeca Ilinha, Ilinha Parque Vitória Areinha Liberdade Areinha Areinha, Liberdade Camboa, exatamente Cidade Operária Cidade Olímpica Janaína Riote É, maravilha É muita coisa, né? É muita coisa Barreirinha Imbratel Vila Imbratel Vila Imbratel Minha galinha Rancharia Rancharia Imbratel Val Paraíso Val Paraíso Que Val Paraíso O que? Como é que é? Tem Val Paraíso Residencial Paraíso Ah, tá Tem mais vários Turu, gente Turu Turu o que? Resende São Cristóvão São Cristóvão O que mais? Vila Palmeira São Francisco Minhas delícias São Francisco João Paulo Isso Ipaz Ipaz Vinhais Rancharia Raposa O que? Caratatio Caratatio Camboa E as amigas aqui vizinhas da Camboa Raposa Parque Jair Parque Jair Liberdade Um beijo para a galera Que legal Que legal É bom a gente lembrar Como é que é, Eduardo? Hã? Fala Amazonas Tem Amazonas? Parque Amazonas É legal a gente mandar um abraço para todo mundo Eu gosto Olho d'água Olho Renascença O que? Coama 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 Aí, muito bem Aí, Olho d'água Toda a família Um grande abraço Um bom final de semana Que papai do céu Esteja na sua residência Vem aí O Jornal da Difusora Primeira edição O Timarço está ali Para discutir os assuntos Relevantes E também até polêmicos Daqui a pouco Valeu, Valesca Bom fim de semana Tchau, gente Vamos lá